E eu estou voltando para Brasília, porque Danila Bernardi está chegando para falar sobre uma grande mobilização dos parlamentares para a tentativa de derrubar o veto do presidente Lula, aquele projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de setores importantes para a nossa economia. Assunto importantíssimo, né, Danila? Porque isso tem reflexo no bolso das empresas e, claro, tem reflexo no nosso bolso também. Então, a mobilização é grande aí em Brasília, né? Exatamente, Márcia. 17 setores da economia, né? Imagina o impacto disso. E quase 90% dos parlamentares foram a favor de prorrogar por mais quatro anos a desoneração da folha de pagamento e o presidente vetou então. O que acontece? Estava previsto para amanhã uma sessão conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado para poder votar esses vetos do presidente em várias propostas, inclusive essa da desoneração da folha de pagamento dessa prorrogação por mais quatro anos. Só que hoje, no começo da tarde, o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, informou que essa sessão vai ficar ou para esta quinta-feira ou para a próxima quinta, dia 7 de dezembro. Rodrigo Pacheco, inclusive, viajou aí na comitiva presidencial para fora do país e essa sessão então foi adiada. Eles vão analisar então essas propostas, marco temporal também e a desoneração da folha de pagamento para esses 17 setores. A ansiedade é muito grande dessas entidades. Algumas falaram aí que se não prorrogar, as empresas vão ter que demitir funcionários. Pode aumentar o número de desempregados no país por causa disso. E hoje à tarde eu conversei aí com parte da bancada de Santa Catarina, né, para saber a opinião dos nossos parlamentares. A maioria é favorável à prorrogação, ou seja, vai votar pela derrubada do veto do presidente da República. Mas a Ana Paula Lima, do PT, e Pedro Kizai, também do PT, me informaram aí que eles são favoráveis ao veto. Ana Paula Lima explicou aí que a desoneração já durou o tempo necessário, que agora é preciso discutir novas formas de movimentar a economia e também gerar emprego. Pedro Kizai, do PT, disse que a reforma tributária já prevê aí uma redução na carga de impostos para as empresas, então já cumpre esse papel também. Então, expectativa grande e a gente vai seguir acompanhando aí nos próximos dias, Márcia. Com certeza. Obrigada, Danila, pelas informações. Uma boa noite. Bom trabalho para você. E aí, eu estou inalteando.